Música Saiu o terceiro, aí já era meu filho Tenente, é o Tenente, o Tenente Tenente, o Tenente manda 043 iniciando o patrulhamento que a PQRV é a disposição da rede 043 iniciando o patrulhamento que a PQRV é Tenente não iniciou o patrulhamento, que isto É, depois que vira a Tenente fica assim Viatura de comando iniciando o patrulhamento que a PQRV é Viatura de comando iniciando o patrulhamento que a PQRV é Viatura de comando Você tá com a viatura aí lá, você devia estar com a BMW Você devia estar com a BMW lá Não podia estar com a viatura aí Deve ter que iniciar no patrulhamento, hein Recruta, recrutá-la, você tem que pegar a bicicleta Ou eu recrutá-la, tem que pegar a bicicleta Tô logando, mas tô logando numa sessão sozinho, véi Só lamento Então você deve estar incompatível com alguém, cara Tenta aceitar de novo Conhece aquela sigla Eu aprendi no meu curso de vigilância Conhece aquela sigla SLM, Marcos? Sabe o que significa? SLM Foda-se Não Só lamento Só lamento muito Foda-se Tu não aprendeu aquele negócio de incompatibilidade, né Marcos? Aprendi, eu fiz já Ah, não tem o que fazer de novo quando ele reinstall Ah, então É... QTH aqui na frente, positivo? Nossa, sim, João O trem eu te amei Quanto viaturas aqui é Hill? Viatura com o tenente vai dar mijada em nós, hein Tenente vai dar mijada em nós, tô até vendo Tenente tá batendo a minha viatura toda hora Meu Deus, João Eu acho que ele devia... Eu acho que ele devia ser o tenente, né Era o João que tinha que ter essa viatura aqui Bazuca Fleta, fleta Nossa, mano, cê é louco Olha o RPG Dá o comando Cadê o comandante? Cadê o tenente? O cara tá aguentando feio Vamo ver o que que o tenente fala aí Por que eles tão atirando assim, velho? Vamo ver o que que o tenente fala É... Aí, tenente Nada Quem, quem que é o tenente? Cadê o tenente? Pro mesmo Tá o tenente João aí Eu... Pague o seu tenente não Vamo, patrulha e longe da minha viatura pra isso Vamo, patrulha e longe da minha viatura pra isso Vamo ver Nem tava armado quase, cara A CGP vai retomar aí 043 043 vai retomar o patrulhamento que é PQRV 025 retomando o patrulhamento que é PQRV Tô com um distúrbio no Burger Shot Aqui nessa cia mesmo Precisa de apoio? Só dá um toque Vou continuar no patrulhamento aí Positivo Chegando no QTH, hein Vamo entrar ali pra... Averiguar Vamo entrar ali pra... Averiguar Parou, 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 parou Parou, 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 parou Dispara aqui, hein Parou, parou, parou O cara tava com uma faca e foi tomate de fuzil Já tô chegando aqui, parece que tão se pegando no cacete Se pegando na porrada aqui Vou logo arregaçar a escopeta de bala de borracha Dei um tiro na perna da veiga e já caiu Vai dizer que um tiro na perna dessa já tá embora Já capotou Qual você tem que reforçar os ossos? Omega 3 Acabei a ambulância aí, mas tão dizendo que não tem ambulância Acabei de ser tomado de furto Aqui nessa fia positivo, tô pegando sentido central parque e por enquanto sem característica do veículo do mesmo Qual o emplacamento? Ah, acabei de... Um pouco Oi Vou fazer a função do copom Vou ter que interromper a gravação Chegando aqui Tem que interromper a gravação Agora que é ruim de verdade Aqui ó, bateu na viatura Parou, parou, parou Fazendo acompanhamento Qual ocorrência? O veículo tomado de furto Qual ocorrência? Tu não apoia, hein? Positivo Aí, de frente, de frente, passou, ó De boa pra não danificar minha viatura Olha o cerco feito, né? Uma tiazinha Oitenta anos Dá um fuga na polícia Ah, é fora, velho Tô fazendo a função do copom Barro de borracha Nossa Pra que dar o tiro do barro de borracha, coitado? Correu, você não viu? Não Doze indivíduos armados na rede É assim que cê para? É... Bora, bora, bora Uma outra equipe aí foi recebida a tira aí É doze indivíduos armados Positivo? Tem, tem, tem Já chego drifando Porque nós é drifador mesmo Um, três, zona Coloque TH e UQRU Opa Prova de tiro no QTH, hein? Meu parceiro morreu Meu parceiro morreu Morreu dentro da viatura QRX, viatura, caminho Mó guerra, mó guerra, hein? Tem uma arma ali que não pare de dar tiro Sai de meio, tá fogo cruzado aí, Diogo Tá fogo cruzado Rx, viatura, caminho Tanta chacina, mano Olha o tanto de arma Tanta chacina Tanta chacina Meu parceiro morreu, velho Ô, viatura, coloque que é TH Do que é UQRU Que eu colo Meu parceiro sumiu já TH Nossa casa, eu fiz uma varredura aqui Tá mal, IML